É isso meus amigos, estamos aqui no canal oficial da Ubisoft para poder conferir o trailer de revelação de Assassin's Creed Shadows que vai se passar no Japão aí, muitas coisas já foram reveladas pela empresa, na verdade vazadas né, com relação ao jogo, artes, sinopse e muito mais e faltam 20 segundinhos aí para a gente poder conferir finalmente a revelação desse novo jogo, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações porque eu estou animado, eu sou muito fã de Assassin's Creed e eu queria trazer esse conteúdo aqui para vocês, então vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, vamos Ubi! Quem é você? A quem você serve? Nossos costumes Ô louco Você não usa nada mano Você ainda é um fogo em um fogo, quem não sabe nada do país? As oceãs se livraram de novos navios, mas todos eles vêm da mesma rima. Gríde. Power. Vengeance. O que é esse senhor? Que doideira irmão, tô arrepiado bicho. 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 Assim, a gente sabe muito bem que é uma cinemática e tudo, né? Mas a modelagem dos personagens aqui nessa cinemática tá bem legal, cara. Quero ver no gameplay como é que vai tá esse negócio. Ainda mais que eles tão utilizando uma versão aprimorada da Engine deles aqui. Esqueci o nome, cara. Fugiu agora. É Anvil, alguma coisa assim. Anvil Drop. Esqueci o nome. Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas, olha. Tá bem bonita as cinemáticas aqui. A gente tem alguns vislumbres aqui do que vai rolar em termos de gameplay até. Questão de navegação. Que a gente viu barcos aqui e tudo mais. A gente viu, acho que foi Yasuke lá no finalzinho mesmo. Utilizando uma arma diferente da katana dele. Uma arma pesada. Pra poder bater nos inimigos e tudo. Então, assim. Os trailers da Ubisoft, assim como muitas outras empresas fazem nos seus trailers cinemáticos. Costumam trazer referências que eles vão jogar pra dentro do game. Assim, em termos de gameplay. Mas, o que a gente pode ver aqui também são esses dois personagens. O Yasuke e a outra aqui que eu esqueci o nome. É Naoi. Naoi, o nome dela. Se juntando ali, cara. Pra poder fazer a diferença. E a gente vê até uma referência aqui, cara. Os assassinos no final. Quer ver? Quando eles falam sobre servir a luz e tudo. Olha lá. Somos as sombras. E servem a luz. Nossa, velho. O dogma ali dos assassinos, né, bicho? Nós trabalhamos... Como é que é? We work in the dark to serve the light. Nós trabalhamos na escuridão pra poder servir a luz. Então, eles meio que fizeram essa referência aqui no final. Que ficou bem da hora. Deixa eu ver aqui. Eles não trouxeram cinemática nenhuma pra gente. Beleza. Deixa eu só dar uma conferida, pessoal. No X aqui da Ubisoft. Se eles já trouxeram pra gente, de repente, alguma sinopse do jogo. Alguma coisa assim. Não. Aqui realmente só faltando uma hora. Não sei o quê. Deixa eu ver lá na Ubisoft oficial aqui. Aqui no... Americana, né? Ver se tem alguma coisa relacionada aqui à sinopse e tudo. Porque tinha saído ontem. Tinha vazado a sinopse dele ontem, né? É. Pelo jeito, realmente aqui não colocaram. Deixa eu ver no Ubisoft Brasil. Como eles subiram o trailer depois, ó. É. Não, realmente. Saiba mais sobre Assassin's Creed aqui no site oficial do Assassin's Creed Shadows. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de informação. Ó. Torne-se um samurai lendário e uma assassina shinobi no Japão feudal. Olha aí, rapaz. 15 de novembro, a data. Bacana. Saiba mais. Vamos ver aqui o que a gente tem de informação. Olha essa que arte aqui, hein, mano. Linda pra caramba, irmão. Beleza. Saiba mais. Ó. Bacana. A gente já tem aqui as edições, ó. Jogo básico. Três dias de acesso antecipado. Pra isso aqui, edição Gold, edição Ultimate. A gente já pode reservar aqui. Mas, cara, uma parada. Eu até recomendo esperar ver o gameplay do negócio. Entendeu? Que deve ser revelado lá pro Ubisoft Forward. Que vai acontecer no mês de junho agora. E tudo. Mas, ó. Aproveite a pré-venda. Reserve qualquer edição. Aqui, ó. Exatamente, ó. Jogue do seu jeito. Você é quem decide se vai jogar como shinobi ou samurai. Olha aí. Então, no início do game, a gente vai escolher um ou outro desses protagonistas. Domine os estilos de jogo complementares de dois protagonistas plenamente desenvolvidos. Olha aí. Faça as missões com o personagem que preferir, já que cada um tem sua própria progressão, atributos, habilidades e equipamentos. Ok. E aqui a gente tem, ó. Naoe. Treinada com uma assassina shinobi da província de Iga. Naoe se prepara para viajar pelo Japão em busca de vingança para cumprir uma promessa impossível. E o Yasuke, né? Após concluir o seu treinamento para se tornar um samurai habilidoso, Yasuke descobre um novo propósito. Confrontar os demônios do seu passado. Show de bola. Deixa eu ver mais pra cima aqui. Informação é a sua arma. Deixa eu só ver aqui mais pra cima, pessoal, que tem mais coisas aqui, ó. Vamos lá. Começando por aqui. Um novo credo surge. Vivencia as histórias interligadas de Naoe, uma assassina shinobi extremamente hábil da província de Iga e de Yasuke, poderoso samurai africano de importância histórica. Nos anos finais do turbulento período Sengoku, essa dupla extraordinária descobrirá seu destino em comum conforme dá início a uma nova era no Japão. Explore o Japão feudal. Descubra o mundo aberto cativante do Japão feudal, de castelos espetaculares e portos movimentados a santuários pacíficos e paisagens pastoris. Aventure-se em climas imprevisíveis, mudanças de estação e ambientes reativos. E aqui, torne-se uma assassina shinobi. Como a ágil e sagaz Naoe, use ruídos, luz e sombras para evitar ser detectado por inimigos que reagem aos seus arredores mutáveis. Distraia guardas usando kunai, shuriken e bombas de fumaça, infiltre-se em bases inimigas com seu arpel e habilidade de escalada e assassine seus alvos com a lâmina oculta. Olha aí, ela vai ter a lâmina oculta. Nice. Um samurai lendário, para poder se tornar aqui, né? Com o samurai carismático Yasuke, ataque seus adversários com poder e precisão brutais. Use suas habilidades de combate para atacar, bloquear, aparar e derrotar seus inimigos. Domínio vasto arsenal ao seu dispor, incluindo katana, kanabo, arcos, nagnata e outros. Olha aí, para libertar o Japão de seus opressores. Então, pelo que eu estou entendendo, cada um desses personagens aqui, a Naoe, que é uma shinobi, e o Yasuke, que é um samurai, eles vão jogar de maneiras distintas, né? A Naoe parece ter um foco maior realmente em furtividade, enquanto o Yasuke parece que ele vai bater mais de frente, né? Pelos atributos que eles descreveram de cada um deles aqui para nós. Então, bem interessante. E aí, ó. Informação é a sua arma. Viaje pelo mundo, explore e investigue seus arredores para coletar informações cruciais. Construa sua rede de espiões para ter olhos e ouvidos por todos os cantos, descobrir novas áreas e encontrar seus próximos alvos. Ao longo de sua jornada, recrute vários aliados com habilidades e aptidões altamente especializadas que vão ajudar a cumprir as suas missões. Insano pra caramba, hein, mano? Alguns pontos bem interessantes aqui da gente construir nossa rede de espiões e tal. Legal, quero ver como é que isso vai funcionar em game ali, né? E aqui as informações dos dois protagonistas que a gente vai poder escolher, qual que a gente vai jogar e tal. Bem interessante, cara. Gostei. Estou bem interessado em saber mais do game, ver o gameplay aí que vai acontecer, que eles devem demonstrar, na verdade, agora para nós no mês de junho. E, obviamente, eu quero saber agora a opinião de você, querido inscrito que está assistindo aí. O que vocês acharam desse trailer de revelação insano de Assassin's Creed Shadows? E o que vocês acharam também dessas informações a mais que eu trouxe aqui no canal pra vocês? Eu vou dar a opinião de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam aí de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.